Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Bom pessoal, que a Tether tem umas sujeirinhas disso a gente já sabia. Tanto é que a gente aqui no canal não coloca a mão no fogo pela Binance, mas preferimos usar a stablecoin dela, a BUSD, ao invés da Tether. Mas peraí, vamos explicar melhor a situação do que aconteceu agora. A Tether, empresa por trás da maior stablecoin do mundo que leva o mesmo nome, estampou a capa da Bloomberg Business Week, que traz na edição uma reportagem que investiga onde estão os dólares que a empresa promete ter em caixa, dando lastro a R$ 69 bilhões em USDT, que atualmente circulam no mercado. A equipe da Bloomberg conseguiu um documento detalhado sobre as reservas de Tether Holdings, que mostrou que a empresa possui bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo em grandes empresas chinesas. A revelação, pessoal, vem no momento em que o mercado financeiro se preocupa com o possível calote que a Evergrande, a gigante do setor imobiliário da China, pode aplicar nos investidores. O advogado da Tether, Stuart Honegger, disse que a empresa não possui dívidas com a Evergrande, mas se recusou a dizer se a empresa tinha outro papel comercial chinês. A Bloomberg também mostrou que a Tether emprestou R$ 1 bilhão a Celsius Network usando o Bitcoin como garantia. E o CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, confirmou que a empresa paga uma taxa de 5% a 6% para a Tether pelo empréstimo. E por anos, a Tether é alvo de críticas tanto dos reguladores quanto da própria comunidade cripto pela falta de transparência em relação às suas reservas. No final de agosto, a empresa chegou a entrar na justiça para impedir que a imprensa tivesse acesso aos detalhes sobre o seu caixa de USDT. Embora em maio a empresa tenha detalhado suas reservas pela primeira vez desde 2014, após ser processada pelo estado de Nova York, a empresa ainda deixou questões no ar, como por exemplo, quais ativos possuem caixa, dando lastro para as criptomoedas, onde estão armazenadas e quem audita os fundos. Naquela época, a empresa revelou que a maior parcela de suas reservas, ou seja, R$ 30 bilhões, eram investidos em papéis comerciais, empréstimos de curto prazo para empresas. Quais empresas são essas? No entanto, permanece uma dúvida que nem os principais players de Wall Street sabem responder. É um mercado pequeno, com muitas pessoas que se conhecem. Se houvesse um novo participante, normalmente seria muito óbvio, contou a Bloomberg, Deborah Cunningham, diretora de investimentos da Federal Airways. A reportagem encontrou apenas uma instituição financeira disposta a confirmar que trabalha com a Tether, a Delta Bank e Trusting, nas Bahamas. O banco que antes conduzia operações bancárias em toda a América Latina, acabou reduzindo suas operações com o passar dos anos e atualmente gesta alguns bilhões de dólares em ativos. O presidente do banco, Jean Chalopin, é um amigo próximo do diretor financeiro da Tether, Jean-Carlo de Vassini. Juntos, eles compraram e dividiram um terreno à beira-mar, nas Bahamas. Ele defendeu a Tether ao falar com a Bloomberg, dizendo que a empresa vem sendo injustamente maltratada. E aí, pessoal, quando o questionado se sabia onde os ativos da Tether estavam armazenados, ele riu e disse que essa era uma pergunta difícil. Não posso falar sobre o que não sei, declarou. Só posso controlar o que está conosco. É, meus amigos, quanto mais mexe, mais isso aí fede, hein? Muito obrigada por terem assistido e até mais.